Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu estou provando a minha coleção de biquínis e vou mostrar tudo aqui pra vocês, meu amor. Falando marca, falando tudo e mostrando o meu corpinho, botando o meu corpinho pra jogo. Bom dia, boa tarde, meu amor de nada, que está me vendo isso, meu amor? Tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Hoje vai ter um vídeo que foi muito pedido aqui no canal. Estou aqui com uma cadeira aqui, porque quem é que está vindo aqui? Quem é que vai chegar aqui nesse vídeo também? Ah, uma collab, queridas. Ah, o Caio. O que é isso na sua mão? Ah, gente, surpresa. Peraí, o que tem na caixa misteriosa? Gente, isso daqui é a coleção de biquínis da Xanda. Biquínis e maiôs. Vamos experimentar só os biquínis hoje. Nossa, está pesado. Peraí, vou botar aqui. Eu posso mostrar os maiôs, mas os biquínis eu vou experimentar. Os maiôs não vai dar, que é muito maiô também. Confesso que eu tenho uma preferência por biquínis. Quem não conhece Caio, Caio tem um canal no YouTube que se chama Caio Revela. Oi. Tá bom? Segue ele lá. O link está aqui. A gente fez uma colada. A gente gravou no canal dele sobre o que, amigo? Sobre muitas coisas. Sobre muitas coisas. A gente respondeu comentários que a gente não aguenta mais ouvir. Vai lá ver depois. Se inscreve no canal dele. Vamos lá. Esse primeiro biquíni que eu estou usando aqui, cadê? Cadê a câmera? Ó, gente, a gente é inspirado em Catfish. A gente vai ter a segunda câmera com o Caio, tá? E ele vai filmar aqui pra nós. Olha só, esse biquíni aqui que eu estou usando é da Cor de Jambo Moda Praia. Tá? Ele é um biquíni muito gostosinho e bonitinho. E eu tenho essa mania de usar biquíni desse jeito que eu amarro, tá? Depois, se quiser, a gente pode fazer vídeo sobre isso. Como faz essas amarrações assim. Esse aqui já é desse jeito. E tem esse negócio aqui na bunda, bem bonitinho, entendeu? Um negocinho aqui que dá um frufru. Um negocinho enfiado na bunda. Cadê o frufru? É um frufruzinho aqui assim, ó. Como é que é o nome disso? Frufru. Não. Não, o nome disso não é frisado? Frisado. É tipo um drapeado, assim. E segura bem, assim, é bem soltinho, sabe? Não aperta muito, é uma delícia. E deixa os peitos maravilhosos. Fiz várias fotos no Instagram com esse negócio, inclusive. Bota aí a foto do Ricardo pro povo ver. Segue no Instagram se você não segue ainda, querida. Tá bom, vamos lá. Vou experimentar outro. Ricardo, você vai me ver pelada. Você não vai colocar isso em lugar nenhum. Ó, eu tenho esse maiô aqui. Vamos escolher qual que eu vou provar agora. Esse maiô aqui foi quando a Natura que me mandou pra gente fazer um publi, inclusive. Da garota do dedo verde. Agora eu tô com o dedo verde, não. Da garota do maiô verde. É uma história super linda, super incrível. E fica lindo, dá pra sair. Eu saio, você também, né? A gente sai com essas peças, né? De praia, né? Eu saio. E sabe o que que é o melhor? Não amarrota. Não amarrota. E você pode se molhar que eu não tenho problema. Ó, esse bode aqui é um bode que eu comprei na Forever 21. Da Itália. Não, na Fashion Nova. Na Fashion Nova. Nos Estados Unidos. É, mandei entregar aqui. Ele é um bode que é super cravado. Eu vou botar pra vocês. Ele é meio polêmico. Ricardo, coloca uma música de polêmica agora. Não, não. Isso é do motel. Gente, eu não tô entendendo o sentido de eu estar nesse vídeo. Sabe? E com vocês, Alexandrismos. Gente, esse bode aqui, meninas, ele é furta-cor. Só que, olha, ele mostra tudo o que eu sou gorda. Então, eu tinha uma dificuldade, assim, de usar ele, sabe? Mas olha como é que ele é bem cavado, meninas. Mostra aqui pra essa câmera. Ele é bem cavado. Gente, foi feita uma tatuagem aqui, assim, ó. Paz. Fica uma unha branca pela paz e tá bom, amiga. Mas isso aqui, o risco do peito sair é muito grande e tal. Mas é uma graça, é uma graça. Eu falei que eu ia experimentar a bode, mas... E a bunda não fica mostrando muito a bunda, né? É um bode que você tem que tomar cuidado, ó. Tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos experimentar outro. Gente, isso aqui é um problema sério. Isso aqui eu comprei numa loja que chama Pretty Little Things. Que é uma loja da Khloe Kardashian, eu não sabia. Fiquei sabendo depois. Isso aqui não é roupa plus size. Isso aqui é roupa de magra aumentada. E olha como é que... Olha como é que veste essa bunda. A parte de frente eu não vou nem mostrar que tá horrível. E isso aqui, ó. Até que tá bonito, né? Tá bonito. Até que dá pra sair, assim, né? Mas é porque pra praia é tão estranho. Parece que vai sair, assim. E eu sou gorda nessa parte aqui. E machuca porque tem banho aqui. Então tá bem aqui uma lista aqui embaixo que machuca. Mas enfim, né? É a peça que dá pra fazer uma foto e olha lá. Ó, esse body aqui, ele é um body que é da Ziovara. Uma marca brasileira. Só que ele não veste muito bem. Ele é muito lindo. Ele é lindo. Só que essa parte aqui machuca. Sabe? Parece que vai arrebentar a qualquer momento. E machuca muito o ombro. Não sei se o tamanho tá errado, entendeu? Esse tamanho aqui é G2, eu acho. E me machuca. Mas é muito lindo. Eu não usei ainda por causa disso. Eu ganhei. Mas enfim. Aqui, ó. Aqui, meninas. Quase que o peito sai. É perigoso. Não é o tamanho. Ó, esse agora. Nossa, esse é lindo. Esse é lindo. Olha só, gente. Esse aqui é da cor de jambo, moda praia também. Ele tem esse decote aqui assim, ó. Bem sensual. Olha. Corpo livre. Aqui de baixo fica bonito. Ó, como é que fica bonito de baixo. Não, de baixo pra cima dos peitos aqui, ó. Dá pra ver bem a dobrinha. Aquela, né? Querendo sensualizar. E a parte da bunda, olha como é que é. Tá vendo? Um. Deixa a bunda bem... Gostosa. E esse biquíni aqui eu postei foto no Instagram já. Bota aí, Ricardo. Foto. Essa foto foi incrível. Eu tirei várias fotos com ele. Ele é um biquíni que ele é muito confortável. Muito confortável. Mas uma coisa que me incomoda nele, eu até falei isso no post no Instagram, é que ele é bem largo aqui atrás. O que é ótimo. Que é super confortável. É diferente do outro que eu tava falando. Que me machuca. Mas ele cobre tanto as minhas costas que parece que me emagrece. E não que tenha problema. Eu parecia mais magra. Mas eu me sinto muito menor. Porque essa é a parte que eu sou maior. Enfim, é uma pira. Mas eu uso ele mesmo assim. Ele é maravilhoso. Enfim, vou continuar usando. Essa marca é muito boa, gente. Não é publi, hein? Ó, enquanto eu tô com esse biquíni aqui. Esse aqui é da Cachopá Brasil. São biquínis, assim, de ombro a ombro. De ombro a ombro. E que vira brusinha de sair, tá? Vira brusinha. Fica exatamente assim no corpo. Eu sou a pessoa que tem crise de... Porque você sempre foi gorda. E eu comprei igual também, rosa. O preto também. Eu não tô usando o preto esse ano. Mas o preto tá guardado. E é isso, né? Você também tem isso, amigo? De, tipo, quando você encontrava uma roupa do seu tamanho, você comprava todas iguais. Todas. E eu acabava nem usando. É. Então, assim, só pra garantir. Porque é difícil, né? Então, quando você acha uma coisa que fica legal, acho que é natural. Só que eu parei de fazer isso, né? Porque ficava acumulando muita roupa lá em casa. Sim, sim. E a gente não vive, né? A gente fica com aquelas roupas lá todas e não vive. E também é aquele dinheiro, né? Ó, esse maior aqui é um maior que eu usei muito. Ele é um maior de loja de tamanhos grandes para senhoras, sabe? É um maior bem bonitinho e tal. Mas ele tem, tipo... Ele esconde as costas e tal. Então, assim, eu uso ele, às vezes, como roupa mesmo. No verão, com um chartinho, só isso mesmo. Bem de boa. E eu tenho vários maiores que eu faço isso, assim. Na verdade, maiores eu não gosto muito de usar. Ó, esse... Ah, esse aqui eu vou botar, vou botar. Esse é maravilhoso. Esse aqui eu usei na toda grandona. Deixa eu botar. Esse daí, meu amor, é incrível. É incrível mesmo. Ai, gente, é difícil de colocar. Ai. Ai, desceu. Olha esse. Esse eu usei na toda grandona. Eu postei foto no Instagram com ele sozinha. E usei na toda grandona também, com um chartinho branco. Bota a foto aí. E ele é um maior que, tipo... Ele é um body, né? Sei lá. Parece um biquíni, às vezes. Assim, parece biquíni. Assim, você vê que é o maior. E ele é bem lindão, né? Dá pra enfiar na bunda também. A gente dá aquela aberturinha. Sei lá, eu gosto muito. Eu só acho que parece que o peito vai sair. Parece que, às vezes, não dá forma no corpo. Mas acho que o legal é isso, né? De ser uma coisa estranha. O que você acha? Ah, eu acho muito lindo. A estampa é muito linda. Combina muito com jeans, assim. É. Essa aqui é da marca Excêntrica, que é da Guta. Maravilhosa. Depois você vai lá ver. Eu acho muito lindo. Muito lindo. Ela começou a fazer plus size também. E eu amei. É uma peça que eu uso com frequência. Dá pra usar no verão. Gente, o bom disso. Dá pra usar no verão tudo isso com um shortinho, ó. Numa boa. Por isso que eu amo verão. Esse é muito parecido com o de Pantera que eu tenho da Vênus Atômica, né? Esse aqui, né? A gente foi na Toda Granada com a mesma roupa, inclusive. Bafota aí, vocês viram. Com a mesma roupa. A gente nem combinou. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faça o botão de se inscrever. E deixar o seu like. Comenta também, meu amor. Gente, esses aqui, eles são da Bambina Beachwear. E eles são um tipo de biquíni que eu não tô usando mais. Que é biquíni muito grande. Sabe? Ele é muito grande. Ele fica aqui no corpo todo. E eu gosto de... Né? Eu até usaria esse biquíni pra fazer uma foto e tudo mais. Essa aqui é da mesma marca. Que eu já usei também. Só que eu acho muito grande. Eu tô numa vibe de usar biquíni que seja mais curtininha. Sabe? Usei na festa da piscina. Esse aqui é da marca que chama Santo Sol. Biquínis. Esse, ó. Quero ver você com esse. Esse? Ah, esse aqui eu uso muito. Vamos lá. Gente, olha só. Agora... Cadê? Tem outro? Ah, tem. Esse aqui. Esse aqui que eu tô usando. Ele é um biquíni que eu usei muito. Muito. E eu uso várias vezes. E ele tem um negocinho que amarra. Eu não tô com ele aqui agora. Que vira outro biquíni, ó. Que você amarra aqui. Ele é do mesmo negócio que tá por aí. E vira outro biquíni. Então, assim, é outro top. Dá pra fazer um top coração, assim. E, assim, retinho. Eu uso pra sair. Eu uso com calça, com roupa. Uso direto. Esse aqui é igualzinho. Já postei milhões de fotos com ele. Bota aí, cara. Pro pessoal ver. Milhões de fotos. Várias fotos. E uso muito. Tá até meio sujo. Mas, enfim. É a vida. Vênus Atômica marca. Essa marca é incrível. Inclusive, cai. Tem algumas peças também, né? Isso daqui que eu tô usando é Vênus Atômica também. Ah, é Vênus Atômica. Esse é como se fosse aquele negócio da calcinha, né? Aham. Mas é um top. É um top. Ah, e esse aqui é muito bonito. Tem uma foto também no Instagram com ele. Bota aí, Ricardo. Esse aqui eu tenho uma foto muito linda que foi uma seguidora minha que fez. Ela fez só de olhar pra mim, tá? Só de olhar pra mim ela fez. A bunda fica linda. Eu postei foto com a parte... Ah, ó. Tá vendo? Isso aqui que é o negocinho daquele neon pra amarrar aqui. E tem um desse laranja também. E a parte de cima que a Camila fez pra mim, ó. Ficou muito linda. Eu fiz vídeo dançando com ele. Ficou lindo. Vamos lá. Esse aqui que o Caio quer que eu experimente. Eu não vou experimentar. Nossa, incrível. Tem foto no Instagram com ele também. Mas ele, gente, fica muito... Tipo, ele fica bem enfiado na bunda, mas ele não cobra a minha pepeca. Olha isso, gente. Não cobre. E se você usar de top? Como, querido? Como que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer essa moda da... Da... Do top? No peito? Não dá, ó. Não dá. Não cabe. Essa moda não funciona pra mim. Só se eu quiser, sei lá. É legal, né? Botar um biquíni em cima do outro. Olha, eu amei. Pra fazer um styling. Olha, fica legal, né? Lançando tendência. Nossa, o que você acha? Eu vou sair assim. Aham, deixa eu ver. Você gostou? Com outro neon por baixo ainda? Ficou lindo demais. Gente, gostaram? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E a jogada do cabelo? E aí, esse aqui eu não vou mostrar. Até porque eu comprei na mesma loja que eu falei da Khloe Kardashian. A Pretty Little Thing. E tem a parte de cima também. Que a parte de cima eu já postei foto no Instagram com ele. Mas assim, gente. Não cobre meus peitos. A foto... Eu tô assim, ó. Oferecendo. Em bandeja meus peitos. Porque assim, não tão. Mas é lindo. Porém, essa marca, como eu já falei, é uma marca que faz roupa magra aumentada. Não faz roupa pra gente gorda. Esse aqui também é da Bambina. Tem a mesma questão com ser muito grande. Então eu não tenho usado, mas usei bastante. Tá? E esse, ó. Esse aqui foi um que eu comprei no Extra. No supermercado Extra. Foi tipo R$19. Só que ele veste muito mal. Esse maior aqui é o maior que eu comprei na Forever 21. Que foi tipo R$30. Foi numa promoção. Que eu fiz várias... Uma sequência de fotos incríveis. Bota aí, cara. Maravilhosa, né? E tipo, foi uma peça que eu falei assim. Ah, acho que vai ser legal em foto. Mas é uma peça que eu boto um shortinho. Uma calça. E tá perfeito. Amiga, também tem uma coisa. Deixa eu botar isso aqui pra você falar. Vai falar da sua opinião aqui. Gente, eu acho uma coisa. Quando a gente compra uma peça de roupa, especialmente roupa de moda praia, né? De banho. A gente nunca experimenta lá na hora. Então, às vezes a gente tem que... A gente sente depois que a gente compra, quando coloca no corpo, que não fica tão confortável assim. Eu, quando uso body, não é tudo body que fica confortável em mim. Então, eu uso mais, é isso que a Chana tava falando, de tipo assim, de usar pra uma foto. Já que, na vida real, não fica tão, sabe? Porque eu não me permito mais usar uma coisa que não me deixa confortável, né? É, tem que ser confortável. Tem que ser confortável. Por isso que é legal a gente falar isso. Essas peças que eu falei pra vocês que eu fiz foto, mas não deu em mim direito, foi porque eu queria aproveitar, já que eu comprei uma peça cara, que eu não vou trocar, comprei na gringa, que eu vou, né, aproveitar agora. Olha isso aqui. Isso aqui é incrível. Deixa eu mostrar aqui, nossa. Cuidado com o lá embaixo, porque tu quer bem decotado, viu? Não é muito confortável embaixo, assim, sabe? Eu acho que ele é um pouco, puxa um pouco ali pra aparecer. Então, eu não usaria ele sem uma calça, um short, tipo, na rua, assim. Não me sinto confortável. Mas, eu acho esse decote incrível e veste muito bem nas costas, ó. Veste super bem, dá pra botar enfiado na bunda se quiser. E aqui o silicone grita, né? Tem o silicone, né, gente? Já falei isso. Não tô induzindo você a terça, eu tô falando que não é a roupa que faz isso, mas essa roupa levanta os peitos. Ah, esse maior eu já fiz foto com ele também, lembra? Agora ele tá largo em mim, com certeza. É lindo esse body. Ele sempre foi largo em mim, né? Ele ficava meio largo, assim, no peito. É um bodyzinho branco. É, você não gostava que ficava largo aqui na lateral. É. Ele não... Ele deixava meio largo. Mas é ótimo, uma calçadinhazinha, bonitinha. Mesma coisa, ó. Comprei no extra também, ó. Tem até o preço aqui, ó. Ah, não. Foi R$35,99, ó. Tá focando, meninas? Outro body que eu nem tirei da esquerda. Acho que eu vou dar isso aqui. E não veste bem. Vê se fica bom em você, Jéssica. Ó, isso aqui é a peça que eu comprei, como você falou. Comprei. Isso aqui é da Riachuelo. Um biquininho, cortininha. Pra ficar bem de boinha, sabe? Não usei ainda, mas é porque pra mim é básico. Pra mim tem uma coisinha pequena dessa, assim. Ó, esse aqui também é igual aquela calcinha azul do começo. Mesma peça. Também da cor de jumbo. Esse aqui eu nunca experimentei. Eu comprei sem experimentar. Vamos experimentar agora? É o maiô da Forever 21, que eu comprei também no mesmo dia desse maiô aqui. Foi o mesmo preço. Vou experimentar. Vamos lá. Esse daí fica bem exposto. O que que você vai falar? Olha, gente. Peraí, deixa eu filmar. Meu Deus. Meu Deus. Meninas. Caraca. Que sensacional. Olha isso. Fica bonito? Lindo. Gostou? Uhum. Nossa, eu vou postar uma fotinho com ele no Instagram com certeza. Com certeza? Com certeza. Mas é isso. É uma peça também que não... É uma peça super confortável. Porque aqui tá pegando, ó. Aqui tá pegando na gordurinha. E não que tá mostrando a gordura. Pega e machuca. Entendeu? Pra fazer uma foto é ok. A gente vai lá, se posiciona. Entendeu? Pra fazer a foto agora. Pra ficar andando com isso aqui não dá. Mas olha. Sensational. Vamos ver. Biquinis cortininho eu tenho muito. Muito, muito. Eu vou botar um pra vocês daqui a pouco. Pra finalizar o vídeo. Tem vários. Porque é com isso que eu gosto de pegar sol. Acabou que eu tô experimentando mais boro do que biquini, né? É, sim. Então me dá mais um biquini aí. Ó, esse daqui é bem bonito. Dá a textura dele. E não necessariamente você precisa usar o parzinho, né? Você pode ficar misturando as cores. É, eu misturo. Eu usei assim já numa festa. Esse amarelo com azul embaixo. É, e combina as cores, né? Esse amarelo mais com estarda, com esse azul. Eu acho que fica lindo. Ó, esse aqui, é o que o Kai separou aqui. Essa parte de cima é da Renner. Eu comprei lá o maior tamanho que tinha lá, a GG. Mas como é cortininha não tem problema, porque... Só tem que ter fio suficiente, sabe? Pra passar. Ficou baratinho. E essa parte de baixo aqui é da Santo Sol Biquini. Que é pra enfiar na bula também. Tem um frisadinho também do lado, só que já é mais apertado. Entendeu? Não é tão soltinho, não é tão folgadinho. Mas é uma delícia. Vamos lá. Isso aqui é top, não achei nem que tá aqui. Essa calcinha de biquini, por exemplo, eu tinha muitas. Eu dei muitas. Eu não uso mais. É a hot pants, né? Eu não uso mais hot pants. Eu uso hot pants pra sair. Pra pegar sol, pra biquini, não. Até pra foto, às vezes, eu não tô usando mais. Eu gosto... Tô gostando mais. É engraçado, né? Antigamente você também era assim, de querer prender a barriga. E hoje em dia eu deixo a minha barriga super livre, assim. É, muito bom isso. Até porque ela não merece estar escondida na minha barriga. Não tem que estar escondida. A sua aqui tá em primeiro plano, querido. É, tá em primeiro plano aqui, ó. Lidem com a minha barriga, tá bom? Não, é, a turu surta. Lidem com esse topinho. Tem um monte de gente já odiando, já, um tempão. Ó, cortininha branca. Também comprei na Renner essa aqui. Da Renner mesmo, não é plus size e tal. Mesma coisa. Eu sempre faço um negócio. Eu tiro o bojo. Eu não gosto de bojo. Eu tiro o bojo de tudo, tá? Tudo tem bojo. Eu arranco embaixo, faço um furinho aqui embaixo, ó. Furinho aqui e arranco o bojo. Deus me livre o bojo. Porque o bojo não é feito pro tamanho do nosso peito, né, queridas? Biquini branco, biquini branco. Mesma coisa. Esse aqui parece um topinho. Eu até fiz vídeo pro Instagram com ele todo dia. Até dormi com ele. Donoção na busca do Sam Smith. Esse aqui também é da Wear Ever, tá? É uma marca também que eu gosto muito, Wear Ever. Veste muito bem. Esse aqui é um topinho da... 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 Cô de Jamo Moda Praia. Que eu comprei pra sair. Não foi pra ser biquíni. Nunca usei como biquíni, mas é pra sair. E... Esse daqui. Esse daqui é um que foi a primeira vez que eu posei foto de biquíni no Instagram. Foi com esse aqui. Uma foto bem antiga. O Ricardo vai botar aí pra vocês verem. E esse aqui é um recente que eu peguei agora no último Pop Plus. Da Cor de Jamo também. Que é um puta topinho. Pra balada, pra mim, sabe? É lindo. Topinho lindo. Fica lindo. Vou até botar aqui em cima pra finalizar com ele. Uhum. Amigo, amarra aqui pra mim. Uma coisa que eu não curto muito é biquíni que você amarra no pescoço. Não curto muito. Tá do lado da Vesso. Tá do lado da Vesso. Tá. Acho que ele tá de novo, viado. Só tem dois lados, amiga. Calma aí, garoto. Tá maluco? Tá doido? Olha que bonito. Eu não tinha nem experimentado ele ainda. Fica bonito, né? Topinho, meninas. Topinho. Bom, essa foi a minha pequena grande coleção de biquínis e maiores com presença ilustre de Caio Revela com o seu maiôzinho, com o seu topinho Vênus Atômica. Eu aqui finalizando, isso não foi o publi, foi apenas uma... aproveitar a oportunidade de estar com essa presença aqui, o ilustre, na minha casa, né, amigo? Ah, e também porque todo mundo fala que a gente fica de maiô e de biquíni o dia inteiro, né? E se a gente quiser ficar? Isso é pra mostrar pras pessoas que sim, a gente fica mesmo. A gente fica mesmo, a gente, ó, se balança o corpo mesmo, entendeu? Dança, entendeu? E é isso, gente. Normalizem os corpos. Se a gente vai pra praia, se você quer ir pra praia, quer ir pra piscina, quer pegar o sol, sei que a gente tá numa época de frio, mas o verão tá chegando e você não precisa pensar que você tem que mudar o seu corpo. Você pode viver agora, você pode viver com o corpo que você tem, entendeu? E parafraseando, a maravilhosa Tati Quebra Barraco, frio vai com calma que eu só tenho roupa de piranhão lá, né? Exatamente. Eu não tenho quase nenhuma roupa de frio. Eu também não tenho nada, gente. Tô passando frio. Ainda bem que vai acabar, acho que já vai acabar. Tô conseguindo ficar de biquíni gravando aqui, a gente não conseguiu nem semana passada. É, não tava não, tava muito frio. Tava muito frio, tá 100 graus aqui em São Paulo, gente. Tava um absurdo. Dois carioca sofrendo, né? Sim. E é isso, curta, aproveita, poste foto de biquíni se você quiser. Não tem que ter coragem pra fazer nada disso, você tem que ter apenas o quê? A liberdade, se sentir livre, entendendo que o seu corpo pode ser livre, vai se aceitando, vai fazendo esse processo. Então o que você faz? Continua assistindo o Alexandre, continua assistindo meus vídeos pra você e descontestindo cada vez mais sua cabecinha. Assista vídeos do Caio, vai se inscrever no canal dele, vai ver a nossa colab lá, que tá maravilhosa. Sim. E um beijo no queijo corega de cima, meu amor. Tchau. Aqui tem esse biquíni aqui também. Esse biquíni aí é pra guardar teu pau.